Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção e que oportunidade de juntos estarmos ligados através do Espírito Santo de Deus e através da Rede Boas Novas para mais um estudo, para mais uma aula na Nossa Escola Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando juntos a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Vamos à aula de hoje, então? Hoje nós vamos juntos aprender a aula número 6, O Início do Reino de Israel. Está na página 35, você que tem a sua revista em mãos, então pegue a sua revista. Pegue a sua revista, vamos ler então a lição número 6, eu estou aqui procurando a minha, o início do Reino de Israel. O texto áureo encontra-se em 1 Samuel, capítulo 8 e versículo número 7. Acompanhe então comigo aí o texto áureo através da sua revista ou através da sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8 e versículo número 7. Não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A verdade prática, a união só é perfeita quando Deus reina de modo exclusivo sobre nossas vidas. E a leitura bíblica, encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 4 até o 7. Então os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o que tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo o quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Leitura bíblica em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 4 até o 7. Acompanhe também o panorama da nossa aula de hoje. Está na página seguinte, na página 36, o esboço da aula, o que nós vamos aprender juntos hoje, na lição número 6, o início do reino de Israel. Diz assim o tópico 1, governo de Deus, instruções divinas, exigências do povo e aviso de Deus. Tópico 2, reinado de Saul, sua escolha, vitórias e fracassos e também rejeitado por Deus. E o tópico 3, reinados de Davi e Salomão. Davi esperou, Salomão pede sabedoria e o apogeu do período. E ao final, sempre uma aplicação pessoal para a minha vida, para a sua vida, este programa, Educação Cristã, este programa, através da Rede Boas Novas, só tem sentido se você, ao ouvir, entender, aplicar em sua vida. A palavra de Deus nos exorta dizendo que não sejamos somente ouvintes, ou então telespectadores da palavra, mas que sejamos então homens e mulheres que venhamos aplicar a palavra de Deus. Esta é o nosso objetivo, esta é a aula de hoje, a lição número 6, o início do Reino de Israel. Fique ligado e no próximo bloco nós voltamos com a aula. Voltamos! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Eu sou o pastor Eleri Bogo, sou coordenador da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Belém e também coordenador editorial da Revista da Escola Dominical. É um grande prazer, é uma honra, é uma graça de Deus sobre nós estarmos juntos através da Rede Boas Novas aprendendo mais de Deus neste estudo tão importante, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Além deste estudo tão maravilhoso que nós estamos aprendendo, este mês é um mês importante. Este mês nós estamos em festa. Agora dia 20 e 21 de maio nós temos a Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical no Centenário Centro de Convenções na Assembleia de Deus em Belém. Vai ser uma grande festa, muitas novidades, muita coisa boa no decorrer dos programas. Hoje falando alguma coisa, nos próximos também falando alguma coisa a mais também das novidades que vai ter nessa grande festa. Vai ter lá lançamento de um currículo, um currículo extra, vai ter o lançamento do currículo do PEC, do Programa Educação Cristã para Adolescentes. Então, muitas novidades. Eu estou vestindo hoje a camisa do professor, a camisa da Escola Dominical. Você pode adquirir a sua através do site educaçãocristã.com.br. Você também deve ir lá com a sua farda, bonito. Também tem a camisa do aluno, a camisa da universidade, a blusa da universidade da Escola Dominical. Tem muita coisa legal. Dia 20 e 21 de maio, a Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical. Vai ser uma grande bênção e uma grande oportunidade para nós nos conhecer, para nós trocarmos ideias, para nós traçar os alvos futuros para a nossa Escola Dominical. 105 anos fortalecendo as famílias na Escola Dominical é o nosso lema e é uma oportunidade ímpar. Você não pode faltar. Todo coordenador, todo professor deve montar uma caravana no seu templo e ir rumo ao Centenário Centro de Convenções. Também você que é de outros estados, de outras cidades, venha também para Belém e participe dessa grande festa, dessa grande oportunidade, 105 anos fortalecendo a família na educação cristã e Escola Dominical. Certamente vai ser um dia inesquecível. Se Jesus não voltar antes, nos encontramos neste dia. Hoje nós estamos estudando a Bíblia que Jesus lia. Estudando a Bíblia. Se era importante para Jesus ler a Bíblia, também é importante para mim e para você ler a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. E nós estamos aprendendo hoje a lição número 6, o início do reino de Israel. O panorama da aula de hoje, então, tópico 1, governo de Deus, instruções divinas, exigência do povo e aviso de Deus. Tópico 2, reinado de Saul, sua escolha, vitórias e fracassos e rejeitados por Deus. E tópico 3, reinados de Davi e Salomão, Davi esperou, Salomão pede sabedoria e o apogeu do período. Então, sempre ao final, uma aplicação pessoal. Hoje, para nós engrandecer, enriquecer essa aula e aprofundar com comentários, nós temos a participação especial da nossa querida missionária, líder de círculo de oração e também professora da Escola Dominical, a minha querida irmã e irmã Esther. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã. Paz, Senhor, pastor. É uma oportunidade que nós temos. A irmã Esther, ela é coordenadora do círculo de oração do templo, onde, pela graça e misericórdia de Deus, eu também sou pastor, localizado na Avenida Marquês de Erval, número 28, no bairro Fátima, em Belém. Lá, nós construímos a réplica do primeiro templo da Assembleia de Deus. Estando em Belém, visite a gente. E a irmã Esther tem sido aí uma coluna de oração, desde que eu cheguei lá já há quatro anos. A irmã Esther, junto com as irmãs, junto com os irmãos, sempre orando muito por este ministério, pela Assembleia de Deus, também pela Escola Dominical. E é uma honra, irmã, tê-la hoje aqui. Irmã, a senhora ora? Deixa eu te fazer uma pergunta retórica. A senhora ora pela Escola Dominical? Graças a Deus. E ora bastante ou pouco? Muito, bastante. A senhora conheceu, aceitou Jesus já ainda num lar evangélico, ou aceitou Jesus com o passar dos tempos? Não, eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram cristãos. Mas aos 12 anos eu me afastei do caminho do Senhor. E só aos 35 que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou novamente. Ficou no Egito, então, dos 12 até os 35. É, até os 35. E aos 35 voltou e já começou na Escola Dominical? É, realmente. Quando eu voltei para Jesus, na Marquês de Val, eu fui logo incluída numa classe de discipulado, porque o meu coração anelava para aprender a Palavra de Deus. A senhora tinha essa necessidade de aprender a Palavra de Deus. Tinha, tinha necessidade. Eu senti a necessidade. E lá tinha um coordenador de Escola Dominical que conduziu a senhora a uma classe de discipulado. Com certeza. Era um dirigente, hoje ele é pastor, pastor Bosco, o nome dele. Ele teve um cuidado muito grande comigo e me ensinou. E eu agradeço a Deus, pelos homens de Deus que Jesus coloca no nosso caminho. Ai, que maravilha. Olha, que legal, né? Então, sempre ter também, uma das novidades que vai ter no Centenário de Convenções, na nossa Conferência Nacional de Educação Cristã e Escola Dominical, também é o lançamento da nossa revista de discipulado. Então, agora nós temos o PEC, o Programa Educação Cristã Continuado, e o currículo extracurricular nós também teremos, né? Sendo lançado agora na conferência, a revista de discipulado, onde você pode também ensinar os primeiros passos de Jesus. Minha querida irmã, falando um pouquinho da aula de hoje, então, nós, pela leitura bíblica, nós aprendemos, né? Que, falando um pouco do tópico 1, o governo de Deus. Como era o governo de Deus antes de Saul, antes de ter um rei? Como é que era esse governo? Era maravilhoso, pastor. Nós vemos assim, fica assim tão maravilhada, porque o governo de Deus é ele mesmo que governava o povo de Israel. era governado pelo próprio Deus. Então, o próprio Deus, até nessa época de juízes, né? A gente vem da lição número 5, estudando a conquista de Canaã. Após a conquista de Canaã, após Josué, começa, então, a era dos juízes. Ela tem 330 anos, onde juízes se levantaram para liderar o povo. Mas chega um momento aqui que o povo, então, agora, eles querem fazer como fazem as nações vizinhas. As nações vizinhas têm reis, e eles querem, então, esses reis, querem imitar as nações vizinhas e procuram Samuel para dizer, dá-nos um rei. O que levou eles, irmã, a eles renunciarem a Deus? Se há que existe um motivo lógico, o que eles pensaram? Por que eles se espelharam nas nações vizinhas? Ele se sentiu, apesar de ter Deus como governo, ele se sentiu rejeitado. Eles se sentiram, olharam para as nações vizinhas e quiseram se ajuntar como as nações vizinhas. E deixaram o governo de Deus, o comando de Deus. E isso levou à grande desobediência daquele povo. Começaram a olhar muito para os homens, né? Estavam olhando para Samuel, Samuel embora um homem de Deus, mas Samuel já estava velho, né? Já estavam, os próprios anciões já estavam velhos. E os filhos de Samuel, que ficariam no seu lugar como juízes, líderes daquela época, não eram pessoas exemplares dentro do caminho de Deus, né? Negociavam bênçãos, eram corruptos. E aí isso leva, então, o povo a querer fazer como as nações vizinhas. É mais ou menos isso, irmã? Isso. Eles olharam as falhas dos filhos de Samuel. E quando o homem, amados, de Deus, começa a olhar as falhas, eles esquecem de olhar para Cristo, para Jesus que está comandando a sua vida. E nesse momento, eles começaram a olhar as falhas deles. E tirar os olhos de Cristo, de Jesus Cristo. E quando a palavra nos ensina que nós devemos olhar para Cristo. Olhar e para mim ser de salvo, o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Nós não devemos olhar para as falhas dos homens, mas nós devemos olhar para Cristo. Foi isso que levou a eles se revoltarem contra Samuel. Maravilha. Então, olha só, sempre olhando para Cristo, né? Cristo, ainda, o Cristo é o nosso rei. Então, Israel rejeitou Deus, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, hoje nós temos um rei. E este rei é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vive. E obedecer este rei, o rei Jesus, não é uma questão de opção. É uma questão de fruto. Se eu obedeço a Deus, se eu obedeço a Jesus, se eu obedeço a este rei, eu estou demonstrando através de mim o fruto do Espírito Santo. O fruto que gera, que está sendo gerado em mim, o fruto da obediência, o fruto de reconhecê-lo como rei, reconhecê-lo como senhor, reconhecê-lo como rei dos reis, senhores dos senhores. Esse é o tópico 1, governo de Deus. Falamos do tópico 1, das instruções divinas, também o povo, então, olha para o homem e olha para o homem e olhar para o homem quer ser igual aos homens, igual às nações vizinhas. E, então, Samuel, então, medido a orientação de Deus, vai ungir, então, Saúl. Unge Saúl como rei de Israel e nós vamos conhecer um pouquinho mais no próximo bloco o tópico 2, então, reinado de Saúl e também o tópico 3, reinado de Davi e de Salomão. Então, fique ligado e nós voltamos logo. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção e que oportunidade que temos de juntos aprender mais de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. E já estamos na lição número 6. Parabéns para você, professor, você, coordenador de escola dominical, você, aluno. Lembre-se da nossa Conferência Nacional Educação Cristã, dia 20 e 21 de maio, no Centenário Centro de Convenções, em Belém do Pará. Monte sua caravana, vamos nos ver, vamos confraternizar, ter comunhão juntos, trocar ideias, traçar alvos, conhecer novidades. Vai ser algo maravilhoso a Conferência Nacional. 105 anos fortalecendo a família na escola dominical e na educação cristã. Nós estamos aprendendo hoje, na aula de hoje, a lição número 6 da revista A Bíblia que Jesus lia. Hoje a lição número 6, então, o início do reino de Israel. Nós já vimos o primeiro bloco, o governo de Deus, instruções divinas e também exigência do povo e aviso de Deus. Tópico 2, reinado de Saúl. E o tópico 3, então, reinado de Davi e Salomão, são os tópicos que agora a gente vai conhecer e juntos aprender. Para enriquecer a aula, nós temos aqui a presença também da professora missionária, líder de ciclo de oração, a minha querida irmã Esther. Irmã Esther, nós já falamos um pouquinho sobre o primeiro tópico, governo de Deus, como é o governo de Deus e como o governo de Deus se diferencia do governo dos homens. Mas o povo, mesmo ouvindo, mesmo sabendo quais eram as instruções, sabendo mesmo o aviso de Deus, mesmo ouvindo o profeta dizer, repassar a mensagem de Deus, que está em 1 Samuel, no capítulo 8 e no versículo 7, não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu, no caso Deus, não reine sobre Israel. Mesmo sabendo disso, o povo confirmou, não, a gente quer um governo igual as nações vizinhas, quer um governo, quer um rei igual as nações vizinhas. Muito bem, Deus, então, atendeu o povo e aí, então, ungiu Saúl. Como foi essa escolha de Deus? O que levou Deus a escolher Saúl para ser o rei de Israel? Ele foi escolhido por Deus, Saúl foi escolhido pelo Senhor. Ele tinha as características que agradavam a Deus, né? E Deus instruiu Samuel para ir ao encontro dele, tanto que era de Deus, que o Senhor instruiu Samuel com todos os sinais, dizendo a Samuel que fosse, que no tal lugar estaria um jovem ali, bonito, que esse seria o rei que o povo queria. Então, nós temos que separar sempre a história de Saúl, sempre em dois momentos, né? Que é o primeiro, o tópico 1, nós temos que lembrar que Saúl, ele diz a palavra que ele era formoso, né? À vista. Era a pessoa certa para a função certa. Então, ele não foi escolhido por um acaso. Deus escolheu ele porque Deus identificou nele as características ideais para ser um bom líder, um bom rei de Israel. Agora, no tópico 2, no subtópico 2, aliás, fala de vitórias. Então, Josué começa a conquista de Canaã, conquista uma área territorial, não é grande, ainda é pequena. E, então, Saúl vai começar agora a expandir o reino. Então, é muito importante, né, Saúl, nesse início, né, nessa nova história de Israel. Porque ele, com os seus exércitos, ele motiva o povo a continuar conquistando a terra. Mas essas vitórias levaram ele ao fracasso. Como foi esse fracasso? O que levou Saúl a fracassar? Ele, nesse momento que ele começou a ter vitória, que Jesus dava muitas vitórias para ele, o coração dele se ensobervesceu. Ele ficou soberbo, ficou um homem soberbo, confiando na sua própria vontade, não querendo mais fazer a vontade de Deus, seguir o mandamento do Senhor. Ele queria, olhava mais para a sua própria força, para aquilo que estava acontecendo. Ele esqueceu que Deus estava no comando daquele reinado. O Senhor chamou ele, mas Deus estava no comando. Ele tinha que obedecer o que Deus estava instruindo a ele fazer. É uma imagem do próprio, como a senhora muito bem diz, né, do encardido, né, do burifute, a senhora chama, né? É a própria imagem do burifute. Porque o burifute, ele foi, era perfeito, né, é o feridor de medida, mas a vaidade, a soberba, o orgulho adentrou no seu coração. Aqui o burifute também foi modelo de inspiração para Saúl. E ele, então, é desobediente a Deus e o pecado, a desobediência entra no seu coração e ele faz com que ele desobedeça ao Senhor. E por causa disso, então, é um outro Saúl. Não é o Saúl escolhido por Deus. Este Saúl, agora, aqui, com o seu coração contaminado pelo mal, desobediente e relutante contra as coisas de Deus, então, com base nessas características, agora, ele é rejeitado por Deus. E aí, tópico 3 fala, então, que começa, agora, o reinado de Saúl, perdão, de Davi e de Salomão. Então, em que momento Deus escolhe agora Davi para Davi ser rei, nesse contexto? Davi, ele já era um escolhido de Deus, né? E chegou esse momento especial, que Deus, Saúl tinha desobedecido e agora estava Davi para entrar no reinado. E Deus estava ali protegendo Davi. E nesse momento, Davi começou a reinar e ter grandes vitórias. E o que eu acho legal da história de Davi, que Davi, ele foi ungido a rei, né? Ainda menino, né? Aproximadamente 10 ou 12 anos, a gente não sabe o certo, mas, mais ou menos, 10 a 12 anos. E ele esperou até os 30 anos, né? Para ser rei, né? E sempre respeitando e espiritual como ele era, maduro como ele era, ainda criança, né? Adolescente, jovem, maduro, espiritualmente, de reconhecer que Saúl, não era por um acaso onde ele estava, que Saúl, ele era o ungido do Senhor. Enquanto os crentes superficiais queriam matar ele, destrói, vamos tomar, vamos dar um golpe de estado, disse, não, vai de mim tocar no ungido do Senhor, né? E, então, Davi, que destaca-se aqui, que Davi soube esperar o momento certo para ser rei de Israel. Salomão, então, ele também... Então, Davi, voltando um pouquinho, Josué conquista alguma parte de Canaã, Saúl expande o reino, Davi expande muito mais o reino, mas quem vai, assim, cobrir a maior região, a estrutura, a maior tempo de prosperidade em Israel, é Salomão. E Salomão se destaca porque ele não pediu riquezas, não pediu mulheres, não pediu poder, ele pediu de Deus sabedoria. E essa sabedoria, então, levou a Salomão, então, a conquistar mais terras, a conquistar toda a terra prometida que Deus tinha prometido ainda lá no Egito, quando resgatou o povo do Egito, vai para a terra onde te mostrarei, e agora aqui com o reinado de Salomão, que o povo toma posse, então, da maior parte dessa terra. Foi tempos de muita prosperidade, né, minha irmã? Foi tempos de muita glória no reino. Muito sucesso, muita vitória, o Senhor deu muitas vitórias a Davi. A Davi e a Salomão. A Davi e a Salomão. E a construção do tempo. A construção do tempo. Foi momentos, assim, vitoriosos, que o Senhor deu aquele povo. Como Deus é bom, e como Deus, mesmo diante de todas as falhas do povo, mesmo de todas as quedas, os fracassos, a rebeldia, a misericórdia de Deus ainda é estendida na mão do povo e fazendo o povo prosperar. Verdade. Maravilha. Olha só a aplicação pessoal, então, para hoje, para mim e para você. Se você tem a sua revista, está na página 40. Diz assim, ó, em qualquer circunstância é possível servir a Deus. Se, de fato, é isso que você busca em sua caminhada diária, você precisa submeter-se ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra continuamente, pois este é o caminho da vitória. Obrigado, minha querida irmã. Deus continue abençoando a senhora. E obrigado por ser essa coluna de oração na minha vida, para a minha família, ministério, pela escola dominical. Deus continue abençoando a senhora e a sua família. Graças a Deus. Parabéns você, aluno, professor. Em espírito, estaremos juntos em um templo, em uma classe de escola dominical, aprendendo mais de Deus. Parabéns você, aluno, professor.